E aí, cor de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente E aí, cor de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Do verso de ataque, então já tô suave E pode ter certeza que o bagulho vai ser grave Eu nem te conhecia, mas agora, sem tomar proposta Você é novata, então cê manda rima nova Eu não sei se você é ou não Mas fica suave, né mano, que eu não falho aqui na adicção Por isso agora, né mano, arrima altura Que eu só perdi pra você até mudo de fuga Mas rimando, você sabe que eu calo sua dor Cê não me conhece, te entram vendo a batalha do ouvidor Mas tá tranquilo, que agora aqui eu vou seguindo Cê lembra da caminhada que eu batalei com o Guinho Então não mete o louco, que aqui eu vou rimando Cê me desafiou, mas agora cê tá tomando Então, cê coloca mais convicção Porque isso não foi ataque, mano, foi reclamação Realmente, eu te conhecia Mas eu faço pra estaria encaixando aqui na batia Porém, eu não lembrava, mano, a rima que cabe Aquela batalha que cê perdeu de 2 a 0 na primeira fase Não, você tá enganada Eu passei de fase, mano, e no final eu fui forjada Mas tá tranquilo, que agora cê lembra a fita Você se contraste, prova que não fala suas rimas Não falo minhas rimas, eu falo do que eu penso Por isso que eu faço Rimar agora tá proveito Por isso agora é essa levada Aquela batalha que cê foi forjada E a polinha tá na minha casa Da hora Mas isso que eu achei da hora Porque cê vingou por nós Tentaram naquele dia calar a nossa voz Mas eu fui embora sabendo de uma ficção Que cê ia sacrificar e aí eu fiquei firmão Tua voz nada porque eu só falei por mim Acho que cê tá confundindo você no MC Por isso que agora eu faço não proceder Não falo só por mim, mas sua história faz por você Se não falar por mim, você que não é MC Eu falo por todas as manas que não estão hoje aqui Mas tá tranquilo Então você é hipocrisia Se cê não falar por nós, você não representa as mina E aí, pavilhão, muito barulho pra essa batalha Vocês ouviram assim, mas sejam justos Porque começou? Muito barulho, a minha esquerda para a DH Diferentemente, muito barulho, a minha direita para a tris Caralho, toma o visual, um ponto Aguarde a sua vez que aguarda Tá vendo?